Depois de perder fora de casa contra o Lemense, o burro da central precisava de uma vitória. Do outro lado do campo, Juventus, que veio com tudo. Logo nos primeiros minutos, um chute forte assustou o burrão e a torcida adversária, mesmo pequena, se empolgou. Empolgação que aumentou com o primeiro gol, que saiu logo em seguida. Rafael abriu o placar de cabeça. Enquanto o tempo ia passando, Taubaté não passava de tentativas frustradas. No segundo tempo, Taubaté tentou se recuperar nessa bicicleta com o Digão. E como quem não faz leva, os visitantes fizeram mais um. Dessa vez, Ricardinho aproveitou o passe do camisa 10. 2 a 0 para o Juventus. O burro da central ainda teve uma oportunidade nesse lance com Flávio. Mas foi em vão. E aí não teve jeito. Terceiro gol dos visitantes saiu nessa confusão. Final de jogo, Taubaté 0, Juventus 3. Taubaté não conseguiu manter a invencibilidade em casa e acabou perdendo os 3 pontos para o time visitante. Além da derrota, o time ainda não sabe se vai continuar com o Zé Carlos à frente da equipe. Eu estou preparado, não estou abalado. Tenho que ser profissional e ter responsabilidade de acertar o time. Ter tranquilidade também, ter paciência. Eu não posso perder a minha linha de trabalho. Então, o que a diretoria decidir, eu vou acatar com tranquilidade. Agora é trabalhar para a gente somar pontos fora de casa. A gente tem dois jogos difíceis aí fora, duas viagens longas. Vamos trabalhar aí para que a gente possa somar pontos fora de casa também.